Música Bem aqui, amor! Cadê o brinquedinho? Música Música Meninas, boa tarde! Tá tão friozinho, eu vou fazer um arroz doce Pra nós aqui Meu pai que ama, eu vou guardar pra ele Tá começando a enferrujar meu trenzinho, ó Aqui, gente, eu tenho duas xícaras de arroz, tá? É, às vezes eu lavo, às vezes não Mas agora eu já tô com pressa, porque olha a hora, né? E eu queria tomar esse, comer esse arroz doce quentinho antes de escurecer Então aqui eu vou colocar duas xícaras de arroz Aqui eu tenho 500ml de água E eu vou colocar mais um pouquinho Mais 250ml só De água Vou encher aqui agora Na realidade eu vou colocar 150ml Porque eu não gosto, gente, que ele cozinha tudo aqui Eu gosto que ele termina de cozinhar com creme, né? Pra ele não ficar tão papado da sabor Então aqui eu não coloco tanta água Agora eu vou deixar isso aqui, essa água meio que querer começar a secar Aí eu venho com os outros ingredientes Agora eu vou tampar Agora que essa água começar a querer secar Eu desligo Ó Quando ele chega nesse... Não, o rage, não O rage aumenta meio o fogo aqui, gente Quando eu vejo meus cunhos tá queimando É os fogos que ele aumenta Ó Quando você vê que tá secando Tá chegando nesse ponto aqui, assim, ó Que ele não tá cozido demais, né? Tá bem al dente, quase cru Ele só deu uma pré-cozida Eu gosto desse ponto Tá vendo? Desculpa, gente, bater assim Vocês não gostam, né? Mas é porque tem hora que não tem jeito Rage, não aumenta Não, meu filho Não pode Eu vou rapar aqui, gente Eu vou rapar aqui e agora eu volto 200 ml, eu pego desse pequenininho De leite de coco E 400 ml de creme de leite Eu vou usar esse aqui Vou colocar dois Ó, foi tudo, gente Os dois, tá? Esse aqui, esse aqui Só não foi ainda o leite Agora eu vou mexer bem Misturado Vou colocar aqui três canelas Pra dar uma aromatizada E eu vou colocar aqui, gente Peraí, Rage Esse aqui é um litro de leite Eu gosto, gente, de ir colocando leite aos poucos Pra eu ir sentindo o arroz Pra eu ir sentindo o arroz Ó, aqui tem 250, 300, tá? 300 ml Aí agora eu vou mexer E eu vou deixando isso aqui fermer Se eu ver que tá engrossando e o arroz não tá no ponto Aí eu coloco mais um pouquinho de leite Mas eu prefiro ir colocando aos poucos Sempre vai de 500 ml A um litro Pode ir até um litro Dependendo muito da marca do arroz, tá, gente? Esse arroz é o que eu uso É o arroz cristal Ele é muito bom pra cozinhar E é bem fácil Agora eu vou experimentar Pra ver se tá no jeito doce Que eu gosto, né? Se não tiver Eu vou colocar um pouquinho de açúcar Nossa, que delícia Começou a ferver E, gente, o que eu sempre falo pra vocês Tudo que é caldoso Tipo sopa, né? Por que eu não faço sopa na panela de pressão? Porque o cozimento lento Ele dá sabor Ele traz sabor pro alimento, né? Pra comida Então, se aqui eu deixo ferver no fogo rápido Essa canela Esse cravo Eles não vai fazer o trabalho deles, né? Perfeito Que é soltar o aroma Então, tudo que é cozido lentamente No caldo, né? Naquela coisa lenta O caldo, ele vai engrossando E ele vai tendo mais sabor Então, aqui, ó O fogo tá no mais baixo que pode E eu vou mexendo De vez em quando Vem aqui e dou uma mexida Essa quantidade de duas Negócio de Duas xícaras de arroz Eu acho muito bom Porque não dá muito Sabe? Dá pra gente aí Passar a semana E fica uma delícia E a gente vai fazendo Mais outros fresquinhos, né? De novo Pra gente tá sempre comendo fresquinho Então, mexe um pouquinho Para Ó Tá vendo? Aí eu vejo Como é que tá Coloco mais um pouquinho de leite E assim vai indo E eu acrescentei aqui, gente Mais quatro colheres de açúcar Tá? Ó O fogo tá bem lento Deixa ele cozinhar aí Bem lentamente Se quiser tampar, pode Eu acabei de experimentar o arroz E ele já tá no ponto que eu gosto Que é um ponto assim Cozido Sabe? E olha Aqui Ele ainda não tá com muito caldo E eu gosto dele mais caldoso Porque depois que ele esfria O caldo Tenta Tende a É A engrossar mais ainda Né? A encorpar Quando ele vai esfriando Então, como eu quero O meu arroz doce Um pouco mais caldoso Eu coloquei aqui Mais 200 ml E esse aqui eu vou deixar Agora eu vou deixar Só mais fervendo Mais um pouquinho Fogo bem baixinho Uns três minutinhos E eu já vou desligar E ele vai tá pronto Se você quiser mais caldoso Aí você coloca mais Um pouquinho Tchau Tchau, com Deus Tchau Aquela tchau, Rai Olha, gente Eu já vou desligar aqui Tá? Chegou aqui Porque esse caldo Gente, ele ainda vai engrossar Ele ainda vai engrossar mais Depois que eu Gente, eu vou colocar mais canela, tá? Já vou até servir aqui pra mim Porque eu gosto Que... Oi, peraí, Rai Tava falando aqui, gente Que depois que você Depois que ele Ele vai esfriando O caldo vai engrossando, né? Bem mais Um pedacinho de cravo aqui Eu adoro um pedacinho de cravo Assim, de ver, né? Na ambrosia Não de comer, mas de ver Que delícia Agora eu vou tampar aqui Aqui tem uma canelinha Uma não Bastante Que eu amo canelinha Ó E agora eu vou degustar Meu arrozinho doce De... De meia horinha, gente Meia horinha eu fiz esse arrozinho doce Olha que delícia Pensa, delícia Arrozinho doce Arroz doce tá ali, ó Falta guardar E agora a gente me deu vontade De comer uma coisa de sal Se você acredita? Tô fritando aqui O alvoinho pra mim Aqui, gente Meu pãozinho Com manteiga Aí eu coloco Duas fatinhas de mussarela Pera aí Que eu vou pegar Coloquei mussarela Aqui no pão Meu ovinho Ficou aqui escorrendo O excesso Aí eu deixo Mais mal passado Aí eu tampo aqui, ó Bem direitinho Coloco ele aqui E fecho Agora eu vou lá O outro já tá pronto 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 O outro já tá pronto